Música Boa tarde a todos Trafaquinho assim porque é domingo de tarde, é isso? Vamos fazer de novo? Boa tarde pessoal Isso, que a gente, eu falo brincando, que a gente acorda quem está dormindo, não é? E assusta quem está acordado, quem não dorme Meu nome é João, a minha formação básica é na medicina Depois eu fui me especializar numa área que é a psiquiatria Dentro da psiquiatria é em psicoterapia E dentro da psicoterapia é uma terapia específica para dependentes químicos Dependentes de álcool e outras drogas E a nossa palestra tem a ideia de trazer aqui a informação que liberta Sendo esse um lema nosso em termos de prática clínica Que a desinformação mata mais do que as drogas Por isso eu falo brincando que se eu sabesse Eu não teria fazido uso Se eu soubesse eu não teria nem falado errado E muitas pessoas enveredam pelo uso de álcool e outras drogas Por desinformação E quando eu digo a desinformação não é a ausência da informação É a informação equivocada também É por várias maneiras de equívoco Seja equívoco biológico Em que algumas pessoas acham que faz parte da alimentação Ter que ingerir ou administrar substâncias químicas psicoativas Às vezes é uma desinformação psicológica Em que algumas pessoas possam estar sendo induzidas a achar Que o uso de substâncias químicas psicoativas Faz parte do amadurecimento do ser humano Ou do processo do amadurecimento Também tem as desinformações sociais Onde a gente acaba levando Sendo levado ao uso de álcool e outras drogas Por questões de cultura e tradição Um exemplo típico, por exemplo Os descendentes da Península Ibérica Sejam os portugueses que tomam água com vinho e açúcar Quando é criancinha Ou a famosa sangria E aí já vai se instituindo na mente da criança e do adolescente Um erro pedagógico Aprender como certo é uma coisa que é desnecessária E existem os aspectos também espirituais Onde algumas pessoas acreditam que Usar substâncias químicas psicoativas Aumenta o seu contato com Deus Pode até ser que aconteça isso No sentido de facilitar o contato mediúnico Afrouxando, vamos dizer assim As resistências do cérebro Do psiquismo e das tradições E assim facilita a comunicação A compreensão A gente vai ver lá Desde a pagelança Uma coisa bem antiga Até o santo daimon mais moderno Que é aquele uso dos chás Que aumentam a percepção Mas esses são caminhos Que nos levam até A substância química psicoativa E existe também Dentro do erro pedagógico A prescrição médica Principalmente de calmantes Aqueles que Calmantes ou estimulantes Que a gente vê na caixinha Escrito a taja preta Que o uso dessa substância Pode causar dependência Então, o que significa Que eu não posso a usar? Sim Dentro de um critério médico De tratamento Em que o colega O médico Vai estar observando Se a pessoa não está desenvolvendo Sinais de dependência Na qual ele Retira imediatamente O remédio Ok? Então existe um critério Para o uso De substâncias Que podem causar Dependência Dentro Dos remédios Agora Quando a gente fala De drogas Lícitas Ou ilícitas Como álcool Tabaco São lícitos E maconha Cocaína E seus derivados São ilícitos Vamos dizer assim A gente Então não tem como Prevenir prescrição E nem controlar Os efeitos O que significa isso? São drogas Que nós chamamos De drogas De efeito errante Porque eu não sei Quanto que tem Quanto que eu administro E dentro do que eu administro Qual parte que vai fazer efeito E que efeito que vai fazer Quando é um remédio Prescrito por um médico A gente sabe a dosagem Sabe qual é a química Que tem lá dentro Sabe as possíveis Reações E principalmente Os efeitos colaterais E na qualquer sinal De dependência O remédio é removido Ele é retirado Ou substituído No uso indiscriminado E não prescrito De substâncias químicas Psicoativas Porque há sim O tráfico também De remédios Tem algumas farmácias Que vendem remédios Sem receita Principalmente Remédio Para acalmar Remédio Para emagrecer E remédio Para melhorar O rendimento mental Que a gente observa Já em alguns jovens Ou algumas Pessoas que usam Para fazer prova Para entrar na faculdade Ou para entrar Num concurso Ou coisas parecidas E aí Até entra Na universidade Entra no seu trabalho No seu emprego No seu concurso Porém acaba ativando Uma doença Chamada dependência química Que é o que nós vamos Aprender Hoje aqui O que é Dependência química Porque se as drogas O álcool E as drogas Sempre existiram No mundo Por que existe Então a doença O que faz O uso dela Virar uma doença Se nós levarmos Em consideração Que quando nós Encarnamos no planeta Terra Além de sabermos Que foi um castigo Para os exilados De capela Vim para cá O grande consolo É que quem nos trouxe E nos recebeu aqui Foi Jesus E ele comentou Que ele ia nos trazer Para cá Depois ele voltaria Para ver o que Ele estava fazendo E que aqui A gente ia encontrar Todas as soluções Para as nossas Dificuldades espirituais Inclusive Dores Dores físicas Dores psíquicas Dores sociais E as dores espirituais Também E que não era errado Não seria errado A gente poder buscar Coisas Situações Substâncias Que nos aliviassem A dor Então Não é errado Aliviar a dor Senão Não existiriam remédios Para a dor O que acontece É que algumas drogas Substâncias químicas Psicoativas Elas não aliviam A dor Elas eliminam A dor E aí Eu sem sentir dor Eu não Me sinto motivado A mudar O meu comportamento O comportamento Causa a dor Da dor Causa a dor Da dor Então A nossa ideia É até entender Quando foi Que em algum momento Buscando alívio No planeta A gente acabou Abusando Quer dizer Usando As substâncias Do planeta Depois acabou Abusando E acabando Virando dependente Químico A primeira vez Que isso aconteceu Ou coisa Que a gente Vê descrito Nos tratados De psiquiatria Foi quando Observou-se O comportamento De alguns gorilas Em que a fêmea Percebendo Que o macho Estava muito nervoso Provavelmente Porque ela Estava no cio Para que ele Não ficasse Muito alterado E destrutivo Ela dava Umas florzinhas Para o gorila Macho comer E se você Forber Quais são Essas florzinhas São as florzinhas Da camomila Que é um chá Que a gente Toma para acalmar Então Na natureza Mesmo a gente Não sendo humano A gente consegue Buscar coisas Que nos aliviam Agora Achar Que eu vou Resolver O meu problema De relacionamento De gorilas Me entupindo De chá de camomila Não é verdade Ok Então nós vamos ver Por que Que de repente Alguém Pegando uma substância Química psicoativa Começa Não só a usar Para alívio Mas começa a abusar Para ter Ganhos secundários E acaba ficando Dependente Ou seja Não consegue mais Lagar de usar Então A primeira coisa Que nós vamos perceber Que dependência química Ela é uma entidade Nosológica Que em medicina Significa Resumindo É uma doença Não é estilo de vida Não faz parte Da indumentária Não é Glamour Psicológico Não faz parte Do gourmet Na hora de comer Não tem nada com isso O dependente químico Ele usa substâncias Químicas psicoativas Fora de qualquer Contexto desse Mesmo dentro deles Mas fora também E aí O que a gente observa É que ela é Uma doença primária Que ela já nasceu Com a pessoa Mais ou menos 10 a 20% Da população Tem Predisposição A dependência química Ninguém sabe quem tem A gente deduz Que parece Que essa interação Gênica Porque não é uma Genética mendeliana Que determina A dependência química Por exemplo Papai loirinho De olho azul Casou com mamãe Loirinha de olho azul Aí nasceu Um negrinho De cabelo pichain É possível isso? Geneticamente não A não ser que a mãe Pule o muro Certo? Que é uma maneira De driblar A genética Certo? E na dependência química Isso não existe Às vezes tem famílias Inteiras dependentes químicos E nasce um que não é E às vezes tem Uma família inteira De anjos E arcanjos Que nem cafezinho Toma E nasce um dependente químico Então essa interação Gênica Pode acontecer E nós não sabemos Como que ela acontece Acredite que daqui Para frente Nós vamos ter Bastante medicina Baseada na genética Que talvez vamos poder saber Não só quem tem Predisposição A dependência química Como também Uma série de outras doenças E aí o tratamento Não vai ser necessário Vai ser uma educação Para que junto Do seu arcabouço genético Você não adquira Ou pratique Comportamentos Que vão ativar Essa dependência química Essa parte genética Que estava quieta De forma latente É o que nós chamamos De epigenética Eu posso ter Dentro do meu corpo Predisposição Para um monte de doença Mas dependendo Do meu comportamento Elas não vão aparecer Então, ou seja É a tal da educação Espiritual Para a vida O que Para que serve a vida Então é uma doença Que quando eu tenho Ela já está dentro de mim Por isso que ela é primária Ela não é uma doença secundária Porque a doença secundária É aquela que vem Em cima de uma outra doença Por exemplo Uma pneumonia Secundária A uma gripe Gripe é uma doença viral Por causa Da infecção viral O pulmão Teve uma infecção bacteriana Que é a pneumonia Então a pneumonia É uma infecção secundária A gripe Na questão da dependência química Ela não é secundária A nada Porque ainda existem Pessoas Que questionam Mas eu comecei a beber Quando meu pai Morreu E fiquei muito deprimido Tá, mas quando foi isso? Ah, faz uns 20 anos Como assim? Você ainda não resolveu O luto Vamos supor que seu pai Tenha morrido Você tinha 20 anos Você continua bebendo Por 20 anos Com a desculpa Da depressão Do seu pai Não Você pode até Ter começado a beber Por causa disso O fato de você mudar O seu comportamento A epigenética Te pegou Olha Você tinha predisposição A dependência química Começou a usar Uma substância química Psicoativante Por qualquer motivo E a doença foi ativada Então eu posso começar A usar maconha Por curiosidade Posso usar calmante Por prescrição médica Eu posso ter contato Com a substância química Por vários motivos Até porque eu quero Mas se eu não tiver A predisposição Não vai ativar a dependência Mas se eu tiver Ela pode ativar Então por isso que é primária E ela é também crônica Uma vez que você ativou Essa doença Ela não sai mais de você Doença crônica É o contrário De doença aguda Que é aquela doença Que você pega Passa muito mal Vai para a UTI E só pode acontecer Duas coisas com você Ou você Sara tudinho Ou você morre tudinho A doença crônica não Ela entra devagarinho Na sua vida É até gostosinho No começo Mas quando você vai perceber Ela já está dentro de você E não vai sair mais Por isso que ela é crônica Você vai morrer Com ela Talvez não precisa morrer dela Se você se tratar E controlar essa doença Ela é crônica Ela é primária crônica E progressiva Ela vai deteriorando O ser humano Do seu corpo A sua mente A sua vida social E o seu lado espiritual São as perdas biológicas Psicológicas Sociais E espirituais Perdas que Se você não detê-las É fatal A doença mata E normalmente O dependente químico Sempre morre De maneira Precoce E de maneira Drástica Como a gente fala Ele pode escolher Três maneiras Três maneiras de morrer A morte morrida É só imaginar Um cara de 40 50 anos Um adulto Em plena atividade Produtiva Ter falência De múltiplos órgãos De tanto bebê Por exemplo Então o corpo Vai parar de funcionar E o espírito Vai embora Não é o contrário A gente não morre Porque o espírito Vai embora Senão a gente Morreria toda noite A gente dorme O espírito sai O espírito Vai embora Porque o corpo Não consegue mais Entreter a vida Existe A morte matada Que parece Que é o que mais mata O dependente químico Acidente de trânsito Briga no boteco Acidente de trabalho Acerto de contas Na bica Ou na boca Na gíria De onde vende droga É a morte matada Se ele sobreviver A morte morrida Sobreviver A morte matada Ele pode Ter a chance De virar um morto vivo O que é o morto vivo? É aquele cara Que conseguiu sobreviver A todas as outras mortes E lesou tanto o cérebro Que hoje Ele está demente A gente chama Que é demência por drogas Mais ou menos Que nem o Alzheimer Sabe? Que não sabe mais Quem é ele Não reconhece mais objetos Não reconhece mais as pessoas Não sabe para que serve Uma faca É um garfo Não tem controle Dos esfíncteres Então eu fico imaginando Uma criança De 70 quilos Tendo que ser cuidada Por alguém Que é o que se transforma O demente E o demente Por drogas Não é muito diferente Então imagine como Para a sociedade Essa pessoa morreu Porque ela não Produz mais nada Mas para essa mesma sociedade Ela continua viva Porque alguém Vai ter que dar comida Na boca Vai ter que dar banho E trocar a fralda De uma pessoa De 70 quilos Ok? Por isso que a gente fala Que ela é fatal Porém Essa doença Ela é Apesar de primária Crônica Progressiva E fatal Ela é Tratável Ok? E aí o que significa isso? Que nós precisamos Entender Como ela funciona Para poder ajudar Quem já Acionou essa doença Ok? A primeira coisa Que a gente observa É quais as diferenças De uso Abuso E dependência O uso tem alguns tipos Como está ali Que nós podemos ver O uso eventual É aquela champanhe No final do ano Eu nunca vi ninguém No dia 1º de janeiro Do ano novo Falar assim Estou tão fissurado Para chegar ao final do ano Que eu quero tomar de novo Champanhe Eu nunca vi Ninguém fissurado Por champanhe De ano em ano É eventual Existe o esporádico Que já é aquela pessoa Aquele hábito Já mais ou menos Esperado Todo final de semana Tem o almoço Na casa da nona Que tem aquela macarronada Tem o vinho Então ele já é Um uso mais Próximo E existe o uso constante Que é aquele pessoa Que tem que tomar Todo dia Um aperitivo Antes do almoço E um whisky Depois antes de dormir É um uso constante O abuso É quando eu faço uso Esperando um ganho Secundário Com o efeito da droga Melhorar o meu desempenho Melhorar a minha calma Eu não sou dependente Mas Eu sou um aluno De uma faculdade Que descobriu Que quando eu roubo Aquele Remedinho De taja preta Da mamãe Eu faço melhor a prova Eu estou abusando De um remédio Porque eu não preciso dele Mas eu uso Para ter um efeito secundário Que me ajude Em alguma coisa Mais ou menos Ilícita Ilícita por quê? Porque eu não preciso daquilo E existe a dependência Que é um uso continuado Problemático E principalmente compulsivo Que esse é o sinal Patognomônico Desta entidade nosológica Ou seja Você viu Ou o paciente Falou que faz isso É a doença Em medicina A gente chama isso De patognomônico Ou seja Não precisa pedir exame É mais ou menos Que nem aquele sinal De pétale Que dá no céu da boca Quando você desconfia Que a criança está com sarampo Você olha no céu da boca É sarampo Se tiver esse sinal Não precisa nem pedir exame É sarampo Ok Na dependência química A principal característica De dependência química É um uso continuado Ele não para de usar nunca Problemático Sempre quando usa Causa um problema Ele não tem um abuso Porque melhora Usou Causou problema E é compulsivo Principalmente após a primeira dose Por isso Se você perguntar Para o dependente químico O que acontece Quando você usa a primeira dose O que ele diz Ixi Nem fala isso Porque se eu tomar o primeiro gole O primeiro basta O resto não é suficiente Aí Se eu tomar o primeiro gole Vai chegar uma hora Que eu vou valer menos Que uma lata de lixo Por quê? Porque o dono do boteco Põe as latas de lixo para dentro E joga os alcoólatas para fora Porque eles não conseguem Parar mais de beber Ok? É compulsivo Aciona Como se fosse uma reação alérgica Quem tem reação alérgica Por exemplo A carne de porco Quanto do porco Que precisa comer Para dar coceira? Um pernil? Uma costela inteira? Não Se você lamber um torresmo Já começa a coçar Então a dependência química É igualzinho É como se fosse uma reação alérgica Cerebral Que no contato De pequenas doses Parece que alguma coisa Liga na cabeça Do dependente químico Como o Bill Wilson O fundador do AA Dizia É o sinal do clique O cara usa a droga Parece que alguma coisa liga Ele não consegue mais parar de usar A não ser quando acaba o dinheiro Ou quando ele apaga Quando ele desmaia Quando ele dorme Entra em colapso É o sinal do alarme Quem não é dependente químico É o sinal do clique Quem não é dependente químico Tem o sinal do alarme Começa a beber Ou tomar um calmante Nossa, está demais Chega É o sinal do alarme Ele percebe que tem alguma coisa Fazendo mal Para o dependente químico Não Ok E o que nos leva ao uso? Um monte de situações Podem nos levar ao uso Até não saber para que é Para que será que é Esse calmantezinho aqui? Será que faz mal Eu dar um peguinho Na maconha do meu amiguinho? Será que tem algum probleminha Eu tomar um shot De batida de Steinheg As pessoas podem ser curiosidade Imitar Querer ser exemplo Que é o que me faz Usar E isso não significa Que eu vou virar abusador Eu não sei ainda E também não sei se de abusador Eu vou virar um dependente químico A gente não sabe Ok? Mas hoje A mídia A propaganda E o marketing Nos induz Ao erro pedagógico Que é aprender como certo O uso de substâncias Que são desnecessárias Erro pedagógico É ensinar como certo Algo que é errado E qual é o caminho Para me virar dependente Primeiro Eu tenho que saber Que a droga existe E ser estimulada a usar Ok? Então A novela das oito Caso de revista Coisas que a gente lê na mídia Tudo Propaganda de marketing De álcool E outras drogas Que a gente vê por aí A gente acaba sabendo Que é Isso existe Tem a minha vontade interna A minha curiosidade A minha oportunidade Pessoal Tem facilidade de acesso Está cada vez mais fácil A achar droga Quem que trouxe droga Hoje aqui? Só você? O pessoal olha É mentira Você acha que quem trouxe Vai falar? Dependente de quem Pode ser doente Mas não é burro Ou besta Que é a mulher do burro Mas é tão fácil Comprar drogas Pode perguntar Vai na padaria ali Fala com o cara Que faz o troco Pergunte para ele Se ele tem o bagulho Ele tem Ou para o cara Da banca de jornal Você sempre vai achar Está muito fácil Encontrar droga E ter acesso a ela Se eu recebi Um estímulo externo Tenho a minha vontade Faço o acesso E eu tenho A genética Da dependência química Em dois minutos Eu abuso Em seguida Eu viro dependente químico Esse é o caminho É um caminho Que é estimulado Para fins de Criar caixa Porque quem Vende droga Está fazendo Só um negócio Ok? Para eles Está pouco se lixando O nóia Que é o dependente Para eles É um problema E se você for perceber 10 ou 20% Da população É que vai virar nóia O resto Continua sendo usuário Né? E é consumidor Então quando o cara Vira nóia É um problema É como se fosse Um efeito colateral Do meu negócio Sabe? Quando eu descubro Um defeito de fabricação Eu não faço um recal Né? Você sabe que no meio Dos traficantes E dos produtores Também existe recal Né? Né? Existe Traficantes Que montaram Clínicas Para dependente químico Só para tirar da rua Os consumidores Que causam problema E às vezes Os próprios funcionários Que vendem E traficam Também adoecem E ficam dependentes Então É um problema Então eles também Fazem um recal Ó seu nóia Vem cá que eu vou te tratar Porque você está atrapalhando O meu negócio Né? Com isso a gente entende o quê? Por que que então Um adolescente Ele é o foco Dessa Dessa Propaganda E desse marketing? Porque o adolescente Conforme ele vai tendo Contato com os hormônios Ele vai perdendo A noção do perigo É tanta energia Inclusive sexual Há tanta necessidade De autoafirmação E de testar Sua capacidade De sedução Conquista E controle Em relação ao sexo oposto Hoje em dia Que não sei se Se existe sexo oposto Né? Hoje diz Sexo posto Né? A gente Pode admitir Qualquer coisa Que a gente fala É autointitulado Né? Qualquer coisa É o sexo posto Aí o que acaba acontecendo O Até os 10 anos de idade Quem manda Na nossa opinião São os pais Né? Pai falou É verdade Né? Pode até reclamar um pouco Fazer uma birrazinha Mas acaba fazendo Dos 10 anos Pra frente Até os 20 Quem manda É os amigos Então a grande dica É Olha Seu filho começou A mostrar Que não é mais criança Deixe de ser dono Da verdade E passe Amigo do seu filho Isso não vai evitar Que ele use Tá? Mas quando ele começar A usar Você vai saber Porque infelizmente A pergunta não é Será que meu filho Vai usar? Não A pergunta é Quando é que ele vai usar? E se você não for amigo dele Ele não vai te falar Certo? Ok? Então Se juntar isso também E falar assim Mas puxa vida Eles assistem palestras Ele ouve em cursos Nas faculdades E nas escolas Se fala sobre isso Se previne Por que que mesmo assim Ele vai usar? Porque o adolescente Tem tanta energia Tanta vontade De fazer algo novo E revolucionário Porque Eu já fui adolescente Se está ruim A gente é contra Não é assim? Se está bom A gente é contra também Porque a gente quer ser contra A gente quer fazer Alguma coisa diferente Não é assim? É a necessidade Da transgressão Que não é a necessidade De ser bandido Tá? É a necessidade De eu ter minhas próprias regras Transgredir as regras de casa Por isso que o pai Se não virar amigo Vai virar um repressor E vai ser o primeiro A ser transgredido Como ele não sente Medo disso Então ele se expõe A riscos desnecessários Por exemplo Se ele vê O velocímetro do carro Do pai Marcar 300 Ah Eu vou fazer Esse velocímetro Chegar no 300 Quando você fala Para ele assim Mas olha Nunca te passou Pela cabeça Que você vai Espirrar Com o carro A 300 por hora Você vai ter andado Quase um quilômetro Que você não viu Onde você estava Ah É verdade Mas isso não acontece Comigo Isso é o que é A noção de perigo zero Que a adrenalina A testosterona E o estrógeno E o progesterona Faz nos nossos adolescentes Faz em nós Por isso Que o maior risco Não é que é o maior risco A sociedade Aonde a gente vai oferecer droga É entre os adolescentes Ok Aí só tem um problema De mercado agora Porque a nossa pirâmide Populacional Está mudando Antigamente era assim Muitos jovens Alguns adultos maduros Pouquinhos velhinhos Não é isso Está assim agora E ela vai fazer assim Certo Até 2030 Nós vamos ter Muito mais idosos Do que Pessoas com 14 anos Então aí Vai vender droga Para quem? Para mim? Para os cabelinhos brancos? Só se oferecer Você fala assim Essa droga aqui Melhora a virilidade E faz o cabelo Ficar preto Aí o cara Vai falar O cara vai falar assim Ah, mas O que é essa droga? Viagra E tintura de cabelo Aí o cara vai ser O maior tráfico de Viagra E tintura de cabelo Mas não é isso Por enquanto O foco é realmente A meninada da faculdade Quer ter ponto de drogas De alta qualidade? Vai nas faculdades À noite À tarde Assim Onde tem boteco Por perto Que às vezes Tampa até a rua Você não consegue passar de carro Oi? Eles fazem faculdade de bar Isso É faculdade de bar Como ela está falando É faculdades metropolitanas do bar É uma coisa muito interessante isso Porque é o foco Tem algumas faculdades Que as próprias empresas de cerveja Dão de graça Dizendo que é um apoio para os calouros Se chega lá no primeiro dia Cerveja de graça para todo mundo Claro É induzindo o comportamento Eu quero aparecer Eu quero ser bacana E eu falo isso para os Para os adolescentes Porque os adolescentes Fazem de tudo Não faz? Para ser diferente E por que não fica? É como aquela piadinha da mãe Do menininho Vindo a mãe Olhando a mãe Se maquiando No espelho E perguntando Mãe Por que você passa Esse negócio no seu rosto? E a mãe Ah, é para mim ficar bonita E por que não fica? Porque criança não tem Papa na língua, né? É a mesma coisa Se você perguntar para um adolescente O adolescente é até os 26 anos, tá? Por que você faz essas coisas? Ele mesmo sabe Mas no fundo é porque ele quer ser diferente Mas eles fazem tudo igual Tudo igual, né? É uma coisa meio A palavra é pesada Mas isso chama-se ordinário, né? Eles fazem tudo do mesmo jeito E acham que são diferentes Enchem-se de tatuagem Enchem-se de droga Roupas esquisitas Comportamentos sexuais esquisitos Diferentes Só para ser diferente Aí é que nem comprar carro novo Você já viu isso? Você junta grana Para comprar aquele carro Daquela cor Com aquela roda Com aquele equipamento Com aqueles espelhinhos Com aquela capota Aí você sai da concessionária Bate de frente com o idêntico Todo mundo pode ter Qualquer coisa Imitando O difícil ouse É ser original Não é? Eu falo para os... Então Mantenha-se original Que você já vai ser Muito diferente Faz sentido? Aqui é uma classificação São lesões mais... Mais rápidas Então Pessoas Vamos dizer assim Que normalmente Não sofreriam Crises agudas Vão ter crises Menos rápidas Usando droga leve Um pouco mais rápida Usando droga moderada E um pouco Muito rápido Usando drogas pesadas Ok? Então Esse é o grau De virulência A capacidade que agora tem De lesar pessoas normais Porém Tem uma estatística Muito grande De pessoas que usou Pela primeira vez Já pirou na batatinha Nunca mais volta a ser o normal Por isso que essa classificação Não serve Tá? Mas por que eu uso então? Porque algumas pessoas E vocês vão ver isso Não Eu tenho uma dependência Química leve Porque eu só uso maconha Não Eu tenho uma dependência Moderada Porque eu só Tomo álcool Não existe isso A dependência química É uma coisa só Do que você usa É que eu vou deduzir Quanta lesão Que você já fez No teu cérebro É como falar assim Não Eu não estou muito grávida Eu só estou um pouco grávida Eu acho que eu passei no ônibus E fiquei grávida Desse lado aqui só Esse lado O outro lado Não está grávida Não existe Pouca gravidez Ou muita gravidez Dependência química É a mesma coisa Ou você é Ou você não é Tá? E quando a pessoa fala Que eu tenho uma dependência leve Ela está querendo disfarçar a doença Dizendo que só usa cafezinho Né? E não é verdade Ok? Então como que a gente faz o diagnóstico Da dependência química? O diagnóstico é feito pela história natural da doença Não existe exame Que você peça para o paciente É a história que ele te conta E normalmente dependente químico não mente Não é que ele não mente Quando você conversa Quando você conversa com ele Ele conta uma história na vida dele Que você identifica três fases A fase do uso social Que é a fase do macaco A fase da manifestação de dependência química Que é a fase do leão E depois vem a fase do porco Que é quando o dependente químico Está totalmente dominado pela droga Ok? Essas três fases Você observa nas historinhas Que eles nos contam Na primeira fase Que é uma experiência universal É o adolescente que usa Ele vai contar sempre a mesma história Que ele descobriu Olhando os mais velhos Que ingerindo Passando Chupando Enfiando Sei lá É uma via da administração Não importa E a droga entrando no meu cérebro Eu fiquei De normal Eu fiquei alegrinho Que é o eufórico Melhorou meu rendimento social Chegava sozinho E acanhado nas festas Charia alegre e acompanhado É um ganho Quem falar que droga não é gostoso É mentira Porque se não fosse gostoso Ninguém usava As pessoas usam porque é gostoso Ou o gorila lá cuspia fora As florzinhas de camomila Ou as girafas e os elefantes Não ficavam tranquilinhas Quando comiam a marula Aquela frutinha Ficavam mais tranquilos É gostoso O problema É Se eu vou desenvolver Dependência química Então nessa fase aqui Do uso social É a fase do macaco Porque aqueles 10 a 20% De pessoas Que tem predisposição Já começam a dar Seus primeiros sinais De que tem o pezinho lá Então é aquele adolescente Que quando chega na festa Ele usa E ele não fica só Desinibido Ele vira o demônio Ele muda muito O comportamento dele Muito E todo mundo gosta Daquele comportamento Porque o adolescente Não tem coragem De fazer coisas Mesmo alcoolizado O dependente Tem um efeito Não serve Que faz ele fazer coisas Que depois ele não lembra Mas ele fez Por isso que existe O tal do Do esquenta Que é para o cara Já chegar na festa Alterado E quando o cara Tem predisposição Os caras dão mais droga Para ele Porque ele é usado Como o macaco Da festa Ok Já começa aí A A grande desilusão Dependente química É descobrir Que ele só era um doente Ele não era bacana Coisa nenhuma Quando ele continua usando E se ele tem Aquela predisposição O macaco vai virando Um leão Primeiro porque ele precisa De doses cada vez maiores Da mesma droga Ou juntar drogas Para ter o efeito Que ele tinha lá no começo Que uma das características Geneticamente herdada Do dependente químico É a tolerância ao químico Precisa de doses Cada vez maiores Aí Vêm lesões Cada vez maiores Então ele começa A ter alterações De comportamento Graves Ele já não consegue Ficar normal Lembra? Ele estava normal Ele usava droga Para ficar alegrinho Hoje ele está deprimido E precisa usar Para ficar normal E aí você vai falar com ele Porque ele é teu filho É a sua mãe É a senhora Sua avó É o seu pai Então ele está falando Puxa Não é só adolescente Não A dependência química Não olha É a doença mais democrática Que existe do mundo Mas nem o comunismo Consegue acabar com ela Porque ela fala Não Só quem é do partido vermelho É que pode usar droga Não Vai usar Os dissidentes Vão usar E os apoiadores Vão usar E vão ficar dependentes Químicos Nessa fase então Como tem muitas Lesões cerebrais Mas Claro Você vai falar Com a pessoa Porque você a ama Não é? Aí você fala Puxa Não está muito diferente Essa sua maneira De se comportar Você está Fazendo umas coisas Estranhas Difícias Aí O que o dependente químico Normalmente faz Ele fala Ah é verdade Eu preciso mudar A minha vida Ai que Jesus me ilumine Ele fala isso Não Ele fala Desligado aqui Ele te xinga Te bate É onde você vê Um maior índice De agressão Do marido alcoóido Para as mulheres E assim por diante Eles se tornam Violentos Por lesão cerebral Por isso que é a fase do leão Só que eles continuam usando E aí começam então A ter lesões cerebrais E físicas cada vez maiores Vão perdendo a capacidade De se autogerir Biologicamente Psicologicamente Socialmente E principalmente Perdas espirituais Profundas Do tipo Transar com qualquer um Em qualquer lugar Por 10 reais Para poder comprar Uma pedrinha de crack Vai todo mundo Morar na Cracolândia Que é o cúmulo O ápice Da confraria Como no boteco No boteco também É uma confraria Eu bebo Você bebe Todo mundo bebe Fica apontando o dedo Isso é confraria Também a Cracolândia É uma confraria De que a gente já perdeu O controle sobre a vida O controle biológico Porque não come Não toma banho Controle psicológico Porque tudo vira Em função da droga Perde o controle Social Está na rua E principalmente O controle espiritual Que na realidade É perder A capacidade De perceber Os valores Mais nobres da vida Família Perde a família Perde o trabalho Perde o respeito Perde a autoestima E perde até A saúde física E mental Essa é a fase Do porco Por isso que eu falo Que a Cracolândia Devia ser chamada Porcolândia Porque lá você vê as pessoas Na fase mais Terrível Da dependência química Ok Então é isso que faz o agnóstico Você vai conversar com a pessoa Ela conta essa historinha Para você Conforme ela vai contando O cenário é diferente Mas você vai perceber Hum Olha A fase do macaco Depois ela continua contando A história dela Oh Ele passou pela fase do leão E aí ele te conta uma história Nossa Ele já está entrando Na fase do porco É a doença É a história Natural Da doença Ok Ok Fiz o diagnóstico Como é que trata Porque se tem a problemática Tem a solucionática Não é Primeira coisa Lembra Dependência química Não tem cura Ah Então dane-se Tchau pessoal Por que Por que eu vim fazer Palestra de dependência química Para criar uma Seleuma E ir embora Não Não tem cura Mas tem tratamento Como o diabete também Não tem cura Mas tem tratamento Vai morrer com diabetes Mas não precisa morrer de diabetes Se tratar Não vai morrer Então dependência química Não tem cura Mas tem recuperação Qual é a diferença? Significa que Apesar de ser portador De uma doença primária Crônica Progressiva E fatal Eu recuperei A minha qualidade de vida Recuperei meus valores espirituais Os meus valores sociais Os meus valores psicológicos E os meus valores biológicos Mas a doença está lá Não é que nem o diabético Que ele aprende a fazer a dieta Ele começa a evitar Locais onde ele te oferece doce Vai nas festas Mas fica só na sopa E pronto Está para viver Controlando a sua doença Ok Isso é que é recuperação Para recuperar Primeiro Tem que parar de usar Ah, mas não dá nem para Não Isso não pode Não dá Ah Porque dependente química É assim Ele é sedutor Não é? Porque ele seduz Para conquistar Para controlar Depois ele despreza Ele pega o que ele quer Ele despreza Chama-se sedução Conquista Controle E desprezo Por isso que o dependente químico São imaturos Não amadurece como pessoa Egoístas Só pensam nele E cheio de manhã de grandeza Vocês já viram alguém assim? Não? Começa a beber então É um cursinho Bom A estratégia do tratamento É simples Você tem que convencê-la a se tratar E como é que você convence? Dando informação É ele que tem que decidir tratar É que muitas vezes Ele não sabe E mesmo sabendo Às vezes ele fala Não quero E aí é que você vai ter que trabalhar Com a tua impotência Perante o querer do outro Por quê? Ah, então você vai largar? Não, largar não vou Mas não vou ficar insistindo Por que não? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio Não deu? E quando Deus nos deu o livre-arbítrio Ele perdeu totalmente o poder sobre nós Porque se ele falar e tomar de volta A nossa possibilidade de escolha Ele tirou o livre-arbítrio Mas ele não nos abandonou Lembra no comecinho Que somos exilados de capela? Ele falou assim Olha pessoal Vocês não mandam mais aqui Mas vocês vão mandar lá no planeta Terra Tá? Ok? E lá vocês vão rever As suas posturas Ok? Mas como que nós vamos rever? Então eu mando vocês com Jesus Jesus vai te levar pra lá Depois ele vai voltar Pra lembrar de vocês Da boa nova Pra mostrar pra vocês o evangelho O manual da vida Mas vocês é que ainda vão continuar decidindo Se vão querer ou não Então olha que interessante Deus não nos obriga a nada Mas ele muda as coisas que estão à volta Da gente Pra que nós mesmos Repensemos As nossas posturas biológicas Psicológicas Sociais e espirituais E o tratamento Da dependência química Também é assim Conscientizado de que ele é doente Se ele quiser o tratamento A gente vai fortalecer a vontade dele E vai apresentar pra ele Pra um programa de recuperação Por quanto tempo esse programa de recuperação? Só por toda a vida Não precisa ser muito não Só nessa vida Lembrando que você vai reencarnar Então quiçá Na outra encarnação Você não venha com essa doença Do ponto de vista transcendental e espírita Ter uma doença É uma oportunidade de rever comportamentos Por isso que eu digo Que algumas doenças Não é pra quem quer É só pra quem pode Então a gente está lá no plano espiritual Fala Ah, me arrependi tanto Eu acho que eu quero nascer cego, surdo, mudo, tetraplégico Aí o seu mentor fala Isso é muito ingênuo Você não vai aguentar Que tal ir com unha encravada? Que eu acho que você aguenta Aí é unha encravada Se você conseguir Superar a unha encravada Aí eu mando uma frieira pra você Pra dar um Uma crescente de misericórdia Eu dou uma frieira É o nosso real tamanho Não precisa exagerar Não precisa sair dando saltos Então A estratégia básica é essa Quando ele entra no programa de recuperação Existe um modelo de tratamento Que nós chamamos Modelo Minnesota Porque realmente nasceu Em Minneapolis Minnesota No estado de Minneapolis Nos Estados Unidos E por que nasceu lá? Porque lá é a capital Da psicologia behaviorista Que é aquela psicologia do TCC Treinamento Cognitivo Comportamental Que muitos psicologistas Ditos humanistas Não gostam Porque O behaviorismo diz que o ser humano É um animal adestrável Ponto Isso eu não concordo Nós não somos só um animal adestrável Somos também É que os humanistas dizem Que a gente não é um animal adestrável A gente é também Tanto é que Quem manda na vida da gente É a propaganda e o marketing Que usa todas as técnicas Do behaviorismo Para nos induzir A comportamentos inconscientes De consumo Os humanistas tentam Fazer seres humanos Etéreos Mas tudo bem Nós temos a nossa parte Etérea Também Mas O modelo em Minnesota Deu certo Porque lá Na época em que nasceu Esse modelo Foi em 1945 Final da segunda guerra mundial Que um Não tinha médico Ou tinha um morrido Estava na guerra E aí tinha um hospital lá Cheio de doentes mentais Aí o governador O prefeito Pegou um psicólogo Falou assim Dá um jeito nesses loucos aí Porque não tem médico A primeira coisa Que esse psicólogo fez Foi separar Doente mental De alcoólatra Porque ele percebia Que o alcoólatra Quando parava de beber Três dias depois Ele podia receber alta Porque ele estava sóbrio de novo Estava desintoxicado Só que ele Recaía Aí O que esse psicólogo fez? Pediu ajuda Para os alcoólicos anônimos Que já existia há dez anos Que nasceu em 1935 E aí juntando Técnicas behavioristas De condicionamento E descondicionamento Mais Os doze passos de anônimos Nasceu o sistema Minnesota Que tem as suas tarefinhas Muito simples Primeiro Reconheça que você é doido Por droga Isso é doença Tá Já aceitou Então tem que parar de usar Conseguiu parar de usar Então agora você vai ter que Entrar num programa Em recuperação É isso É muito simples Só que requer Uma única coisa Que o dependente químico Queira Se tratar E como é que faz ele Queira se tratar? Com algumas técnicas Que você também vai usar De poder mostrar para ele As desvantagens Que ele tem Em relação às vantagens Que ele acha que tem Quando usa Lembra? Que droga É gostoso Para o dependente químico É muito mais Então quando ele fala assim Mas o senhor Se mandou eu parar de beber Eu parei Mas eu piorei Como assim piorou? Mas antes olha Eu dirigia E não batia o carro Eu fazia 100 peças No torno Agora eu bati o carro E não consigo fazer Nem 30 peças E dessas 30 peças 10 eu matei Estão tentando vender Pelo mercado paralelo Da indústria automobilística O que significa? Que ele modelou Toda a maneira de viver Biologicamente Psicologicamente Social Espiritualmente Em cima da presença Da substância Química psicoativa Eu já tive pacientes Que falavam assim Eu tive que aprender A subir escada Porque eu só sabia Subir escada bêbado Eu tive que aprender A minha profissão de novo Porque eu fiz todo O meu curso técnico Sob efeito de cocaína Isso é muito interessante Então olha lá Parar de usar Aprender a viver Sem o químico Porque parar de usar É fácil Depois tem que aprender A subir escada de novo Ter uma vida confortável Porque muitas vezes As pessoas param de usar Mas elas ficam roendo corrente Porque era muito mais fácil Viver alcoolizado Não é confortável Viver sóbrio Para eles E depois ter uma vida produtiva Voltar a participar De maneira ativa E produtiva Na sociedade A gente chama de processo De evolução e recuperação É um programa Evolucionário Em que você sai Do simples Para o complexo Algumas atividades Que vão sendo aprendidas Aos poucos Por degraus Ou como dizem Os alcoólicos anônimos Por passos Step by step E cada passo Você sobe um degrau De conscientização Sobre a sua vida Até que chega um momento Que você tem o tal Do despertar espiritual De maneira que você chega Para um alcoólico E pergunta Você tem vontade de beber? Eu falo Tenho Puxa Às vezes eu estou pensando Se eu pudesse beber Por que você não bebe? Ah, não faz mais sentido Do mesmo jeito Que para nós aqui Os meninos da sala Vocês não brincavam de carrinho? Eu brinquei de carrinho Muito legal E as moças aqui? Não brincavam de boneca? Por que não brinca mais? Porque não faz sentido Eu tenho um carro De verdade agora As moças Têm filhos De verdade Não precisa mais brincar Não é verdade? Então Para o dependente químico Essa é a recuperação É fazê-lo ter um instrumento Para chegar A um despertar espiritual E de preferência Que não fale de religião E por isso Os doze passos O Bill Wilson Fundou Os alcoólicos anônimos Porque ele mesmo Alcoólico Já estava cansado De ser destrinchado Esquartejado Por padre Por pastor Por pregador espírita Por oradores Porque ele era alcoólatra Ele só conseguiu Melhorar Quando ele percebeu A realidade maior da vida E então Ele inventou um método Que as pessoas Fazem esse processo Que é o programa De recuperação Na qual a pessoa Então a vida Não é só isso Não Puxa Então usar Não faz mais sentido Isso é recuperação De dependência química Não é só parar de usar Para parar de usar A gente fala que é o bêbado seco Porque ele Só não está usando Mas continua roubando o cavalo Como a gente fala Continua fazendo as mesmas coisas Parece até que está usando Porque ele faz as mesmas coisas Imaturo Egoísta E cheio de mania de grandeza E quanto tempo demora isso? Primeiro Existe aquela Síndrome de abstinência aguda Que dura uns 10 dias No máximo Que é quando o cara Pede bebê E fica assim Ou é quando o cara Pede usar drogas Que excitam o cérebro Como cocaína E o cara fica Ele fica fissurado Ele fica mal Ele fica depressivo Passou isso Ele vai entrar na SAD Que é a síndrome De abstinência demorada Que pode levar De 2 a 3 anos Que é o período De maior risco De recaída Por questões Neurológicas Ou neuropsiquiátricas Não são questões Psicológicas É neurológico É o cérebro Falando assim Cadê Minha droguinha Porque eu não consigo Pensar sem ela E fica 2 anos O cara fazendo Um trabalho De reconstituição Neuropsicológica No cérebro dele Ok Depois que ele passou Por isso Para ele voltar A condição normal dele Demora de 8 a 10 anos E aí não confunda Condição normal Com cura Por quê O que é condição normal Condição normal É isso Eu vou esperar Vocês anotarem Falando Para vocês Que querem ter prova No final Se não Se vocês não passarem Na prova Vocês vão sair daqui Você já pensou Se Emmanuel Chegasse aqui E falasse assim Irmãos Chegou a hora De vocês Num desencarne coletivo Sigam-me Se tiver uma porta de saída O pessoal segura aqui Com medo Isso aqui Chama-se O gráfico de Gelinek Vocês viram De lá para cima Do lado Do lado Do lado Do lado Do lado Do lado Lá foi quando Eu comecei a descobrir Que existia droga E eu não sabia Que tinha predisposição A dependência química Comecei a usar Ativou a doença Comecei a descer Para o fundo Do poço Até que quando Chega aqui embaixo É fundo do poço Perdi família Cracolândia Porcolândia Um monte de coisa Nesse sentido Aí alguém Me mostrou o processo Eu aceitei o tratamento Por motivo Seja lá qual for Pelo mesmo motivo Que eu também aceitei Usar Por algum motivo Eu aceito me recuperar Aí eu começo a subir aqui Na recuperação E às vezes Eu subo até a metade e volto Subo até a metade e volto E aqui Às vezes Eu nem estou usando mais droga Eu não estou conseguindo mudar O meu comportamento De maturo De egoísta De grandeza Mas aí eu consigo romper O bloqueio E subo até em cima Aqui na extrema direita Vocês concordam Que quem chega aqui em cima Está no mesmo nível De quando começou A usar droga? Então eu tinha um colega nosso Que nos ensinou A trabalhar com dependência química Ele já desencarnou O nome dele era Benedito Negrão Feu Carinhosamente Ele chamava ele de Negrão Mas ele não era afro-defendente Então eu estou explicando aqui Porque as vezes Ah, o doutor João Chamou alguém de Negrão Não O sobrenome dele Era Negrão E ele mostrou para a gente Uma coisa muito interessante Que eu não esqueço Que vocês vão esquecer Não vão esquecer Lá em cima Na nossa extrema esquerda Nós tínhamos a predisposição A dependência química Lembra? Só que a gente não sabia Então ele diz assim A gente era um pepino E não sabia que era um pepino Aí passa Pela máquina De moer pepino Sobrevive Certo? Porque alguns pepinos morrem E chega aqui em cima Só que quando chega aqui em cima É picles E ele dizia assim Olha E pepino que virou picles Não volta a ser pepino de novo Então a essência Continua sendo dependente química Só que ele recuperou O mesmo nível De qualidade de vida Que ele tinha Quando ele começou a usar Que demora de 8 a 10 anos Depois da SAD Então o que a gente fala assim? É melhor não entrar nessa Adianta fazer isso para o adolescente? Pode ser que adianta É por isso que a gente fala Pode, claro Não negue a informação Certo? Não vai estar melhor Ah, eu não te falei Falei para você Foi só uma informação Que eu te passei Do mesmo jeito que eu falo Não exagero no açúcar Não exagero na gordura Vamos fazer um exercício físico A gente não deixa de falar Se o outro vai fazer A gente não sabe Até porque a pessoa pode negar Que tem a doença Que é muito comum Dependente químico Um outro grande colaborador Que eu tive a oportunidade De participar junto Que era o Donald Lazo Já faleceu também Já desencarnou Conta uma história De quando ele estava em recuperação Que também é alcoólico É um norte-americano Naturalizado brasileiro Que ajudou a implantar O Minnesota no Brasil Disse que uma vez Ele voltando para a casa dele Nos Estados Unidos A vizinha viu ele E falou Nossa, o Donald O senhor conseguiu vencer o álcool O senhor lembra do fulano Vocês bebiam junto Ele está nativo ainda Está bebendo O senhor não quer falar com ele O Donald falou Olha É a minha grande oportunidade De fazer o meu décimo segundo passo Que é igualzinho Fora da caridade Não é a salvação nossa Do espiritismo E ele foi lá falar com o cara E o cara recebeu O Donald Quanto tempo Puxa, você venceu o álcool Você parou de beber E aí ele falou Puxa, a oportunidade De eu abordar Esse meu vizinho Companheiro da ativa E começou a explicar Tudo isso que eu estou falando Para vocês aqui Nessa palestra toda Uma hora Começando com o cara O cara só fazia Aquelas caras Nossa Puxa, seu Donald Que coisa Aí ele comentou assim Se o Donald Ainda bem que o senhor Me falou isso Nunca ninguém Me falou isso na vida Preciso passar 10 anos Para o senhor Vim aqui me falar isso Olha só A questão do alcoolismo A doença É uma doença primária A fase do macaco Olha só Que interessante Se o Donald O senhor pode ter certeza Que o próximo alcoólico Que eu quero encontrar Eu vou falar tudo isso Para ele também Ele não achou Que era para ele Certo? Isso é uma característica Independente de química É a negação Ele acha que não é com ele Aquela história Então cuidado Tudo isso parece muito óbvio Para quem não é Independente de químico Bom É possível a recaída? Sim E recaída Não é Voltar ao uso A gente só considera a recaída Quando a pessoa Já passou pela SAD Enquanto ele estiver na SAD Ele voltou a usar Ah, eu estava dois anos Sem usar e recaí Não, você não recaiu Você voltou a usar Você estava na SAD E não prestou atenção No seu programa de recuperação Os sintomas Da recaída É o inverso dos sintomas Da SAD São 47 sinais E sintomas Que eu percebo Que a pessoa está recaindo E ele não voltou A usar droga ainda Ele está voltando Aos comportamentos Que ele tinha Quando ele estava na ativa Aí a gente começa A perceber Ah, peraí Então eu posso fazer Um programa de prevenção De recaída? Pode E cada um vai identificar Seus sinais e sintomas Os primeiros sinais De sintomas da SAD Que é aquilo ali São os sete últimos Da recaída Mas eu consigo Identificar esses sintomas Lá no 47 No 46 No 45 Enquanto se chega Nesses sete últimos É muito mais difícil Segurar a recaída E olha que ele não Usou ainda Ele está voltando A velhos hábitos Mas ainda não usou a droga Isso Depois de uns Cinco Dez anos De recuperação Isso é recaída Até lá não Ele só voltou ao uso O que é a recaída? Primeiro Os sintomas De Disfunção Que começa com ele mesmo Depois disso Vêm as disfunções De fora Todo mundo começa a perceber Que ele está diferente Que ele parece Que está ficando igual Alguns até chegam Pô, cara Você voltou a usar? Não, não usei E realmente eles não usaram Só que o comportamento É igual de quando eles usavam Por causa Das dificuldades internas Que ele está tendo Ele passa a ter dificuldade externa E quem olha Fala Esse cara voltou a usar Mas ele não voltou a usar Aí ele perde o controle Dessa situação E começa a fazer As primeiras Recaídas No uso Primeiro ele substitui A droga Por um comportamento Compulsivo Não, eu não vou beber Mas também vou Vou traçar todas Aqui desse bairro Vai ficar compulsivo A sexo Não, não, não Não vou beber Mas eu vou ganhar Lá no bingo Isso fica compulsivo a jogo Comida Trabalho Pode Ficar compulsivo Quando essa compulsão nova Não dá certo Ele fala assim Não, mas ó Pinga mesmo Eu não vou tomar não Mas licorzinho Da vovó Que ela fez pra mim Pra me curar Daquela coceira Aí ele já começa Usar uma droga mais leve Tentando não entrar na Quando também não funciona mais Ele volta pra sua droga De eleição Aquela que ele gostava Mesmo de usar Isso é o processo de recaída Só que a gente consegue Perceber isso Muito antes E a gente ensina Lembra? A desinformação Mata mais que as doenças Eu informo Eu dou esse instrumento Na mão do dependente químico Ele faz o seu PPR Programa de prevenção De recaídas Ok? Quais são alguns mitos Sobre o tratamento? Primeiro mito é Nenhuma forma de tratamento Ou grupo de autoajuda Pode me ajudar Tratamento é 100% efetivo Pra prevenir recaída Não Recaio porque sou Constitucionalmente incapaz De recuperação Não é verdade Recaída faz parte da doença Não faz parte do tratamento Ninguém prescreve Você pode recair umas duas vezes Isso não existe Não adianta fazer Um tratamento adicional Eu não consigo ficar bem Conclusão Existem bons e maus tratamentos As chances são boas De que com um programa De prevenção Recaída Você consiga alcançar Uma sobriedade duradoura Sobriedade não é abstinência Parar de usar É só ficar um bêbado seco Sobriedade é voltar A ter uma vida Biopsíquico, social, espiritual Dentro dos valores Do normal Do esperado Tem outros mitos O papel do álcool Por exemplo Que recuperação é só parar de beber Não é Que recaída é voltar ao uso Não é Recaída é voltar ao comportamento Eu vou dar uma aceleradinha Porque isso aqui faz parte De um treinamento Porque eu quero chegar Num ponto Motivação Olha lá Por que eu recaio? Você precisa falar Porque você é burro Porque você não presta Porque você é fraco Não é verdade Falhou o tratamento O tratamento funciona Se você descobrir Um bloqueio Biológico na pessoa Por exemplo Ela tem uma lesão cerebral Um bloqueio psicológico Ela tem uma psicose Um bloqueio social Ela está morando na Cracolândia Ou um bloqueio espiritual Ela continua sendo muito egoísta Mas tem que ajudá-la A trabalhar os bloqueios Mas não que Ela é incapaz de melhorar Ok? Ninguém está condenado Os sinais de aviso Todo dependente químico Deve saber quais são Os seus sinais de aviso De recaída É só treiná-lo E ele percebe E ele sabe o que fazer Que é pedir ajuda A gente fala no meio De dependência química Que o dependente químico Sozinho Ele está mal acompanhado Não porque ele não presta É porque ele não se enxerga Mas assim que ele perceber Que está acontecendo alguma coisa Dentro do PPR dele Ele pede ajuda E aí consegue Interromper a recaída Ou seja Ele não precisa chegar Para beber Ou usar a droga Então o plano De prevenção De recaída Vai nos trazer Todos esses instrumentos Para que eu consiga Entrar no programa E permanecer nele Apesar Do que acontece A nossa volta Porque é uma coisa Muito interessante Duas coisas ruins Podem acontecer Com o dependente químico Quando ele volta Para a vida social A primeira deles É quando ele chega em casa Todo mundo olhar feio Para ele Aí ó Vagabundo Aí ó Pingosso E aí voltou Quando é que você vai usar de novo Está segurando Não está? Isso é muito ruim Isso mostra que a família Não foi tratada Junto com ele Que nós vamos falar agora também Ou então A pior coisa também É colocar um tapete vermelho Para ele Ele voltou Curado Lindo e maravilhoso Com controle Não O cara só está Com uma abstinência Precária Uma sobriedade Quase ausente Buscando instrumentos Para sobreviver Então precisa Continuar tratando dele É como se você Tirasse o diabético De um coma Cetoacetótico E quando ele chega em casa Recebe ele com um bolo Com Coca-Cola Com um brigadeiro Sacanagem Por que eu não falei isso? Porque tem que tratar Da família também Que é a codependência A família Por não saber Que isso é doença Acha que o comportamento Do dependente químico É por causa dela Da família Que esposa de alcoólatra Não vai achar Que ela tem alguma coisa ruim Porque o cara Não quer mais dormir em casa Ou quando ele vai para casa Só vai chapado Alcoolizado Quando ele vai almoçar Ele pega comida Começa a comer E joga no chão Ah, eu não cozinho bem Por isso que ele bebe Não De tanto beber Queimou as papilas Da língua dele E não sente gosto de nada Por isso que taca pimenta Taca sal Porque ele quer sentir gosto De alguma coisa E a culpa é da mulher E ela não sabe Que aquilo é alcoolismo Ela acha que é culpada mesmo E ela acaba entrando Entrando na doença da família Que ele chama de codependência E aí o que acaba O que que leva a isso? Primeiro A família fica ansiosa E nega o problema Depois ela fica preocupada E tenta controlar Como o controle não dá certo Ela começa a fazer outras coisas No sentido de Tentar deixar o outro Do jeito que ela quer Que não é com mais controle É rigidez Como a gente fala E depois a família se cansa E acaba largando Ou até maltratando O dependente que Porque ela não sabe O que está acontecendo Ela está levando Para o lado pessoal Às vezes eu falo Para os codependentes Assim, olha Pega o seu marido Seu filho Sua avó Sua mãe Manda para o Alasca Eu dou uns 30 dias 60 dias Os esquimó Estão devolvendo ele Com a mesma queixa O cara é Imaturo O cara é egoísta O cara é Cheio de mania de grandeza Nem as foca Nem os leões marinhos Que é mais sair Que quer ficar com eles É, a doença Não é nada pessoal É que a gente Como não sabe Que aquilo é doença Acha que é por causa Da gente Ou por alguma coisa Que a gente fez Ou deixou de fazer E aí A gente tem que evitar No familiar De ele facilitar A vida desse dependente químico O que é facilitar? Pagar as contas dele A mulher começa a trabalhar Para poder criar os filhos Tirar ele no meio da rua Colocar Dar banho nele Colocar na cama E sabe o que acontece No dia seguinte? Está lá a mulher Batendo o pezinho no chão Olhando para o cara O cara acorda Ele olha a mulher É, o que é isso? Você me acordou Que você bateu do pé aí Você fez de novo De novo o que, milé? Você caiu na rua O cachorro lambendo sua boca Ele olha para ele Está de pijama Tomado banho na cama Você está ficando louca Estou deitado na cama aqui Tomei banho Ele não lembra Do que aconteceu Quem passa pelo louco Realmente é o familiar E ele vai acreditando nisso Então, não proteger O dependente químico Das suas consequências Certo? E, quando doer Mostrar o caminho Do tratamento Ah, doeu Eu preciso me tratar Tá bom Eu pago Eu ajudo Eu facilito O tratamento Mas a sua vida Independente química Eu não facilito Ok? Os papéis Que a gente acaba Fazendo Para sobreviver A convivência Com essa problemática De dependência química Existe A facilitadora Principal Normalmente É uma figura Feminina Na figura De mãe Ou de esposa Ou de patroa Às vezes também Porque é um instinto Maternal Começa a querer Tirar os problemas Que levam a pessoa A beber Ele vai beber Com você Sem você Ou apesar de você Porque é uma doença Não é nada motivado Ele vai usar As coisas Como descrito Por que você bebe? Se tivesse Uma mulher que eu tenho Ou Se você Trabalhasse No que eu trabalho Se você Morasse Onde eu moro Se você Tivesse a dor Que eu tenho É mentira Ele vai beber Com dor Sem dor Com trabalho Sem trabalho Porque é uma doença Só que a gente Não sabe disso Então Não facilitar A vida Do dependente químico Outro Tem um filho herói Por exemplo Que é aquele que Vendo que não dá Para contar Com a mãe Que é o corto Ou com o pai Aí ele começa A tomar conta Da família Trabalha Estuda Subia Chupa cana Na disqueta Toca violino Tudo ao mesmo tempo É o filho Que todo mundo Gostaria de ter Agora vai fazer Alguma coisa Que não é do jeito dele Porque ele Deveria estar sendo cuidado E ele inverteu o papel Por isso que é o filho herói Tem o filho Bode expiatório Que é exatamente o inverso Não estuda Não trabalha Não chupa cana Não na disqueta Não toca violino E ele leva a culpa Porque O pai bebe Está vendo Você com 15 anos Grávida Por isso que o papai bebe Não Ela se envolveu sexualmente Em uma idade inapropriada Sem proteção E sem proposta De vida nenhuma Por causa do O opulismo Que tem em casa O filho esquecido Ou a criança perdida Como a gente fala É aquele que não consegue Nem herói Nem bandido Ele não tem estrutura emocional Para lidar com aquela situação O que ele faz? Quando ele percebe Que o pai bebeu Que ele descobre Pelo jeito Que ele abre a porta Ele já some E aí fica Uns dois dias sumido O pessoal Cadê o Joãozinho? Ah Eu acho que ele deve estar Embaixo do tanque E ela E ele fica lá Brincando de carrinho Como se não estivesse Acontecendo nada Que a polícia Não esteve em casa Que o pai não bateu Na mãe Certo? Que o esguichamento De sangue Passou tudo Ele não percebe nada disso Na escola Você percebe Que ele também não evolui Uma criança de 10 anos Com a fantasia De criança de 4 É o filho esquecido Porque ele não dá problema Ele some No meio de tanta bagunça Tem o mascote Da família também Que é o filho O parente Amigo Irmão Que vira O que faz piada O Alcólatra Chega em casa Balançando Ele fala E olha lá E ele chegou E vai para a direita E vai para a esquerda Ele fica fazendo brincadeira Com aquela desgraça Que alivia um pouco As tensões E é provável Que o Alcólatra Também começa a rir Não vai bater em alguém Porque ele sempre Alcólatra Independente químico Etc É o mascote da família E existe o profissional Facilitador Médicos Psicólogos Assistentes sociais Que por ignorar Porque não foram treinados Não é porque são ignorantes Não conhecem A independência química Neste contexto Minessota Aplica o que conhece Da medicina Da psicologia Da assistente social E piora a situação Você não vê Colegas médicos Falar Você bebe muito Cara É verdade Doutor O que você tem que fazer Para ele beber Não Bebe que nem eu Só na hora do almoço Você está perdendo controle O médico não entende Se ele entende Ele já sabe Nem que ele não vai tratar Do cara Mas ele tem uma linguagem Que ele entende Quando eu trabalhei No Besey de Menezes Era assim Até o moço técnico Da limpeza Falava a mesma linguagem E ele ia falar Com a gente Ele parava assim Com a vassoura Falava Doutor João O que foi Vão fugir Hoje Como é que você sabe Eu não lembro o nome dele Agora Seu José Como é que o senhor sabe Que o pessoal vai fugir O cara está com a bombeta virada O que é bombeta virada Seu José Os caras quando põem o boné Para trás É porque os caras Querem usar E eu vi isso Conversando Sobre o muro Que é baixinho Realmente Aqui o nosso muro É baixinho Porque só está aqui Quem quer ficar Ninguém é obrigado a se tratar Depois a gente teve que levantar O muro Sabe por quê? Porque estava invadindo E roubando Os equipamentos do hospital Olha que interessante Dá vontade Quando invadir Deixar lá Agora você está aqui Se tratando E não era um hospital Era uma chácara É ainda Um lugar muito bonito Então Existe o profissional facilitador Aquele que Por não conhecer a técnica Às vezes agrava a situação Usando o conhecimento Meramente acadêmico Então existem psicólogos Por exemplo Que são psicanalistas Aí bota o cara no divã E vai fazer psicanálise De alcoólatra Isso não funciona Aí o cara Que é alcoólatra Começa a perceber Que enrola O psicólogo Aí ele finge Que faz terapia E deixa o psicólogo Achando que está fazendo terapia Aí por que isso? Porque se alguém Perguntar para ele Se está se tratando Estou Estou indo no psicólogo Eu vou duas vezes por semana Fazer psicanálise E está tomando sopa Na cabeça do psicólogo Porque ele começa a enrolar Tipo assim Você sabe que Você pode ter essa coisa De beber Por causa de uma fixação Na fase oral Sua mãe deve ter dado chupeta Para você Até os 15 anos Por isso que você tem Essa oralidade de beber É verdade Aí ele usa aquela informação Para continuar bebendo Por que você bebe? Por causa da minha mãe Que ela me deu chupeta Isso é um desastre Na terapia Com dependente químico É um desastre E pode Você pega o centro social Por exemplo Que também Às vezes faz Isso Muito acontecendo No pronto-socorro Da Lapa E ele fala Eu aplicava a técnica O psicólogo Que conhecia a dependência Também aplicava E chegava no social Ela pagava todas as contas dele Tudo Tirava o nome dele Do boletim de ocorrência Pagava as contas dele Dava até Passe Antigamente tinha um passe Para ele voltar para casa De onde Ele voltava para casa Não estava nada Ele trocava o passe Para o droga E saia rindo da gente Não rindo da gente Sorrindo Porque ele conseguiu O que ele queria Usar mais uma vez O tratamento familiar É igual A única diferença É que não tem a fase Da desintoxicação Mas Infelizmente Hoje A gente também tem que Desintoxicar Alguns parentes Por quê? Porque eles descobriram Alívio nos calmantes Então Muitos vão no psicólogo Ou no psiquiatra Contam a sua história E Avaliando Como hoje em dia Os psiquiatras avaliam Por tabelinhas O psiquiatra O codependente Acabar Está sempre taxado De bipolar E aí Top A família De remédio Como se fosse bipolar Por que parece bipolar Porque quando O dependente químico Faz tudo O que o codependente químico Quer Ele fica até eufórico Olha Ele não saiu hoje Ele não bateu Ninguém hoje Ele não bebeu hoje Aí ele fala Pô Esse cara está com mania Tem que dar remédio Para baixar a mania Agora Quando ele acorda de manhã E o cara está drogado Fez xixi na cama Ele fala Fez xixi na cama Está todo evacuado Com bafo Com bafo Não sei de quem A pessoa deprime Certo Então o médico pergunta Só tem fases Que fica muito eufórica Tem Só tem fases Que fica muito deprimida Tem É bipolar Aí enche de remédio Às vezes ele tem que desintoxicar Conscientizar O familiar De que ela não é a causa Da doença Ela não vai controlar Essa doença E não vai curar A doença do outro Aí ela começa a fazer O desligamento emocional Romper aqueles mecanismos De facilitação Rever aqueles papéis rígidos Facilitadores E aí então ela entra Num programa de recuperação Que são grupos de anônimos Para familiares Se existe o AA Que é os alcoólicos anônimos Existe o Alanon Que é para os familiares Independente químico Que quem criou Foi a esposa do Bill Wilson Que quando ele começou a melhorar Ela começou a adoecer Porque é muito interessante O alcoólatra bebe o álcool E o codependente bebe o alcoólatra Está tão acostumado a ter problemas Que quando o alcoólico melhora Não sabe o que faz Abstinência de problemas Eu vi um depoimento De um alcoólico Acho que era o mais antigo alcoólico De São Paulo Não sei nem se ele está vivo ainda Ele contou lamentavelmente Uma história Do tipo assim Que ele já estava em recuperação Há mais de 25 anos Frequentando o Anônimos Praticando os passos Colaborando com o grupo de Anônimos E a mulher dele Não tinha ainda Nenhuma reunião ainda De Alanon Ele convidou Falou Sugeriu Indicou psicólogos Psiquiatras Que entendiam do assunto Ela não ia Ela teimava Que o problema Era ele Que não estava mais nela Que ela não tinha doenças Ele era o alcoólatra E o que ela fazia O tempo todo Pegando no pé dele Depois que você parou de beber Você ficou meio Nádegas grandes Para não falar palavrão Você fica só aí Com esses caras do ar Voltou a me procurar na cama Que eu não sei se você Também precisava disso Tomou meu talão de cheque Está pagando as contas Da casa agora Está reclamando Da tempero da comida Está chegando cedo Me pega aqui Fazendo as que eu queria fazer em casa Estava reclamando Que ele estava normal Aí sabe o que ele contou? Ele falou Olha, eu sei que foi A minha doença Que deixou ela louca Ele falou Eu sei Foi o depoimento dele Eu sei que foi isso Estou 20 anos com ela Esperando que ela Entre em recuperação Só que hoje Ela está num comportamento Que ela está ameaçando A minha sobriedade Lamentavelmente Eu vou me separar dela Porque a minha sobriedade É mais importante Do que o casamento Meus filhos já estão grandes E a minha doença Tem que estar controlada Ela não controla dela Eu não vou poder mais conviver com ela Ele parou de beber a mulher A mulher vai entrar em abstinência Tem que tratar E aí Quando você faz esse tratamento Que é o modelo Minnesota O que eu falei? A pessoa continua com a doença Só que não faz mais sentido Participar da ativa Porque ela tem uma visão de mundo Modificada Ela muda a visão de mundo Então não faz mais sentido Usar a beber Ou controlar o seu dependente químico Ser mulher de alcoólatra Filho de alcoólatra Pai do dependente químico E por que isso? Porque o modelo Minnesota Faz com que o dependente químico Toque Está vendo esse Furinho aqui? Está vendo essa manchinha? Sabe o que é isso? Você sabe Já ouviu falo várias vezes no Evangelho É um grão de mostarda Basta um grão de mostarda Fé do tamanho de um grão de mostarda E Deus toca você Que é quando faz você enxergar o mundo De outra maneira E tudo aquilo que você achava que era doença Perde sentido Na verdade Muda o sentido Fica muito maior E aí usar droga Comer demais Sexo descontrolado Jogo descontrolado Isso não faz mais sentido Por isso é importante O modelo Minnesota de tratamento Que dá para o dependente químico Um instrumento Instruções E instrutores por um tempo E toda uma irmandade De homens e mulheres Que sofrem do mesmo mal Para que ele pode recorrer Em qualquer momento Da sua vida Porque tem AA E NA Que é Narcóticos Anônimos No mundo inteiro Então A dependência química Sobre o ponto de vista Da própria espiritualidade É isso É biológico Psicológico Social e espiritual Remédio Terapia Reinserção social E evangelho Só que você não pode Falar de evangelho Você tem que fazer Os 12 passos Porque se você falar de evangelho O dependente químico Sai correndo Quando ele vem Na casa espírita Que eu sei que tem Um tratamento específico Aqui para isso Não é? Aí Ele ouve E já faz O link Porque muitos dependentes químicos Que desistiram Da sua religião Porque foram muito Destrinchados Pelos padres E pelos pastores Quando ele começa A vivenciar Os 12 passos Ele até lembra Da espiritualidade Que ele tinha Na religião de origem E às vezes Eles querem voltar Para a religião Então eu acredito Que o modelo Minnesota Dentro de uma casa espírita Nem que não seja Exatamente uma clínica Para isso Vamos dizer assim A ajuda dependente Químico A fazer esse link Com o que nós temos De mais certeza Na nossa vida Que é Sermos seres eternos Ok? Obrigado pessoal Falei demais Porque redução de danos Para mim significa o seguinte Eu sou o prefeito Eu sou o governador E sou o presidente Corrupto Certo? Eu não quero Que esse dependente químico Me dê problema aqui Então dá outra droga Para ele Para ele ficar louco No outro governo Porque o meu interesse Não é tratar as pessoas É desvinhar dinheiro No momento Parece que agora O programa Não é mais de redução De danos É de abstinência Que é a proposta Do modelo de Miss Sota Então o que eu acredito Que você pode realmente Ir na Cracolândia Convidar essas pessoas Saírem dessa vida Ir para um local Onde se faça A redução de danos Tipo assim Nós vamos te dar remédio Não vamos dar outra droga Para você Para diminuir O teu mal estar Enquanto diminuir O seu mal estar Nós vamos te orientar O que é o programa De recuperação Porque se eu só dou Uma outra droga Ou remédio E não falo Que existe uma maneira De sair daquela vida Isso é enganar as pessoas Existe um tratamento Que funciona Porque ficar só Lambendo a ferida Você pode arrancar a casca Tratar E cicatrizar Muitos chamados Poucos escolhidos Eu acho Ah não Os trabalhadores da última hora O que significa isso? Talvez algumas pessoas Não tiveram Não tiveram não Não vão ter tempo De poder fazer Todo um trabalho Sistemático e metódico De despertar espiritual Eu acredito Até que Deus permitiu O abuso Das plantas E das coisas Que fazem aliviar a dor Para ver se as pessoas Abrem a cabeça Mais rápido Mas tem os seus Efeitos colaterais Tudo aquilo que você Tenta tirar muito rápido Pode rasgar O gargalo Como a gente fala Mas Volto a falar As doenças Não estão aqui Para nos atrapalhar Toda dificuldade Que a gente enfrenta É para desenvolver Uma habilidade nova E dependente químico Se ele entrar Num programa de recuperação Ele vai desenvolver Uma habilidade Que todos nós queremos Mesmo não sendo Dependente químico Que é a habilidade espiritual Hoje eu falo Que eu confio Muito mais Num dependente químico Em recuperação Do que num juiz De direito Que diz que nunca bebeu Aliás Está meio comum Falar mal de juízo A imaturidade O egoísmo E a mania de grandeza De um adolescente Só que tem 40 50 anos Uma coisa que é interessante Também Que a dependência química Não começa Só na adolescência Não Quando eu comecei A trabalhar Com dependência química Na época Eu não tinha nem Maconha e cocaína No Brasil Era pouco Tanto que o departamento Que eu trabalhava Chamava-se Departamento de alcoolismo O DAO Lá da Comunidade Terapêutica BZI de Menezes Depois com um tempo E não muito tempo Uns dois anos Que eu estava trabalhando Começou a aumentar Muito os casos De maconha e cocaína E aí a gente não sabia Cuidar dessas pessoas Porque o comportamento Deles é diferente De um alcoólatra Então foi aí Que eu conheci O Negrão O Benedito Negrão Feio Que é um dependente De outras drogas Que veio nos ajudar Implantar um serviço Que a gente não sabia E aí o que a gente Começou a perceber Que não tem muita idade Para aparecer dependência química Naquela época Eu via alcoólicos Que começaram A ativar a doença Com 60 anos de idade Se aposentou Começou a ver os amigos Do bairro Foi jogar dominó Aí ofereceram Um rabo de galo Depois um Bombeirinho E aí desencadeou A dependência química Um ano De aposentado Virou alcoólatra Então ele passou Pela adolescência Passou pelo trabalho Quando chegou Na aposentadoria Despertou a dependência dele Como a gente vê também Dependentes químicos Que eu falo assim De alto nível Que vivem em pubs Não vivem em boteco A confraria Naqueles lugares luxuosos Que tem uma garrafa De uísque Que custa 10 mil reais Que está o nome dele Só ele bebe Mas em uma semana Ele acaba Nem isso Se bobear Conforme é a compulsão Então a dependência química Pode estar entre nós Pode estar comigo Lembra da epigenética? Se eu começar a usar Pode desencadear a doença Por que os espíritos obsessores Que rodeiam o dependente químico Protegem É muito grande É muito grande A proteção que eles têm É muito grande Porque bate o carro Capota Cai da laje Estoura a bomba Leva tiro Não acontece nada Eles só levantam e falam Que barulho é esse aí? Eles nem sabem o que aconteceu Por que? Porque os obsessores São dependentes químicos Desencarnados Que ficam obtendo Por fluidos Os fluidos contaminados A sua maneira de usar droga E o que existe hoje Que eu acho que é importante Talvez aí aumentando Os suicídios De dependentes químicos E usuários de droga É que você Pega o dependente químico Que morreu sob efeito Ele tem muita energia Impregnada de droga É do álcool Da droga E ele é Fisgado e levado Para os lugares Onde ele fica pendurado Como se fosse Carne em açougue Em que os pessoal Vendem esses fluidos Para outros desencarnados Em Como é que chama isso? Em desalinho espiritual Por causa das drogas E ao mesmo tempo Eu acredito que os nossos jovens Eles estão muito sem sentido Na vida Eu acho que nós passamos Por 20 anos de mentiras Dizendo que você pode ser O que você quiser Você pode sim Auto-intitular Aquilo que você é O que você quiser Que não precisa fazer força Para ter as coisas Aí tem a geração Nem-nem Que nasceu na Espanha O Nini Que nem trabalha Nem estuda E um grande Número de jovens Que estão formando O que eu chamo de Apagão Profissional Tem faculdade Tem diploma E não sabem fazer nada Você não está Para contratar Você contrata a pessoa Que tem curso De economia Certo? Sei lá Que faculdade que fez Falar para ela assim Me corrija essa planilha Não sabe fazer Nós temos um apagão Eu acredito que isso Colabora para os jovens Sentindo um grande vazio Da vida Que eu também acho Que não é à toa Para esses jovens O que a gente precisa Levar para eles É um sentido Maior para a vida Que é a espiritualidade Não é necessariamente Religião Porque eles não gostam Muito de religião Porque religião Os próprios dependentes Químicos Dizem assim Que religião É para quem tem medo De ir para o inferno Certo? E espiritualidade É para quem já esteve lá Então eu acho Que esses jovens Já estão no inferno Então eles não querem religião Eles querem um sentido Maior para a vida Que é a espiritualidade E aí eu digo para eles É o para quê da vida Não o porquê da vida E eles estão Eu acho que Mostrando caminhos Eles não vão ser espíritas Que nem a gente Não vão A juventude espírita Não vai ler Evangelinho Que nem a gente Mas eu vejo eles procurando Sabe Coisas mais esotéricas Umas coisas mais Aleatórias Que eu acho Que é pela própria incapacidade De se aprofundar Que esses 20 anos Que a gente teve aí De falsa cultura Ou de falsa educação Em que os nossos jovens Não foram treinados Para a vida adulta Foram treinados Para continuar a criança E aí E aí E aí Obrigado.